O vereador Felipe Laudade é o autor da lei municipal da Ficha Limpa. Baseada na lei federal, a lei de Guaranésia proíbe pessoas com processos, condenações e pendências com a justiça de assumirem cargos de confiança. Existe hoje a lei federal que ela coíbe os políticos com problemas na justiça de participar, vamos dizer assim, da política. E nos municípios não existe nenhuma legislação vigente com relação aos cargos de livre nomeação, que são os diretores de departamento, os cargos de confiança de prefeitura e Câmara Municipal. E pensando nesta ideia de também moralizar a administração pública municipal, foi que tivemos a iniciativa de propor o Ficha Limpa Municipal, como é popularmente conhecido. A lei municipal da Ficha Limpa, como está sendo chamada, agradou a população de Guaranésia. Não é só prefeito, tem departamento de saúde, departamento de esporte, todo mundo que trabalha, no caso, reunido na prefeitura, que tem alguma ligação com a prefeitura, tem que ter o nome limpo, porque senão, como é que vai fazer? É muito importante para a sociedade a transparência e a política limpa em todos os sentidos. Hoje existem no município de Guaranésia aproximadamente 50 cargos de confiança, metade é de livre nomeação do prefeito e metade é de funcionários públicos. Segundo o vereador Felipe, a Ficha Limpa Municipal é vantajosa para os guaranesianos. Eu acho que isso traz uma certa tranquilidade para a população, porque a população agora vai ter ciência de que as pessoas que tomarão conta do destino da cidade, do caminho que a cidade vai se desenvolver, que essas pessoas não têm problemas com a justiça, são pessoas íntegras, honestas e aptas para ocupar um cargo público. A lei foi sancionada no dia 10 do mês passado. O município, no caso, tem um prazo de até 90 dias para aplicá-la, mas, de acordo com o próprio vereador autor da lei, não há casos de funcionários de confiança que trabalham para a Prefeitura de Guaranésia que deverão ser dispensados ou demitidos por não ter o nome limpo. Guaranésia, não existe problema com relação à lei de Ficha Limpa Municipal. Todos os diretores, chefes de departamento, a Câmara Municipal, está em dia, vamos dizer assim, com a justiça eleitoral. Na Câmara, a lei foi aprovada por unanimidade. O texto diz ainda que qualquer pessoa nomeada ou designada para um cargo de confiança antes da posse deverá emitir uma declaração de que não existem restrições para assumir o cargo. A pessoa, ao ser nomeada para um cargo, tanto no Legislativo quanto no Executivo Municipal, ela tem que ter ciência e também, ao ser chamada para ocupar um cargo desse, dar uma declaração que está, vamos dizer assim, de acordo com a lei, que ela tem conhecimento da lei e dos crimes elencados nesta lei.